É o Sally Way, e mais não desacredita não, tá? É o Nave, nem melhor, nem pior, o diferencial Essas mulheres de hoje em dia não querem mais saber de nada Fala que me ama agora e depois só dá mancada Não adianta fingir que ficou apaixonada Tome empate nesse jogo, zero a zero, arrumei nada Então brota aqui em casa que o pai vai te dar faltada Fala que me ama agora e depois só dá mancada Fala que me ama agora e depois só dá mancada Essa mulher de hoje em dia não quer mais saber de nada Fala que me ama agora e depois salta a mancada Não adianta fingir que ficou apaixonada Tome empate nesse jogo, zero a zero, um nem nada Então brota aqui em casa que o pai vai te dar falta Pega na fada, pega na fada, pega na fada, pega na fada Então é o dia de fac e fazer tanta reta, vai Pega na fada, pega na fada, pega na fada Pega na fada, pega na fada, pega na fada Pega na fada, pega na fada, pega na fada Pega na fada, pega na fada, pega na fada O famoso mundo, onde tudo é meu E a mais uma do John Jones, não tem jeito Obrigado.